Muito bem-vindos ao primeiro encontro virtual do Colégio Visconde de Porto Seguro com os senhores no ano letivo de 2021. Pedimos desculpas pelo atraso no início desta nossa live. Muito obrigado desde já pela compreensão de todos. Uma saudação especial aos pais novos, dos aproximadamente 700 alunos novos que passam a fazer parte da família Porto Segurança a partir de 2021. Sejam muito bem-vindos ao nosso colégio. Apesar das restrições sanitárias vigentes, esperamos que tenham aproveitado bem o período de férias junto aos seus familiares e filhos. Meu nome é Mauritius Reisky e eu sou, além de mediador do encontro de hoje, o diretor de Relações Institucionais do Colégio Visconde de Porto Seguro. Gostaríamos de iniciar o nosso encontro de hoje apresentando aos senhores e senhoras nossa diretora-geral e nossos diretores institucionais. Começo pela nossa diretora-geral, pedagógica e educacional do Colégio Visconde de Porto Seguro, professora doutora Silmara Rascalha Casadei. Boa noite, boa noite a todos. É um prazer poder conversar com vocês. E a gente confessa que é muito difícil fazer uma reunião com os nossos auditórios vazios. E estamos aprendendo, aprendendo juntos. Mas procuraremos receber essas famílias, bem-vindos aos pais novos que aqui estão conosco, que confiaram no nosso trabalho mesmo à distância. E eu tenho certeza que a nossa comunidade irá recebê-los muito bem, com muito carinho. E nós aqui com muita segurança, com muito compromisso, para realizarmos a reunião desta noite. Uma reunião que começa com toda a diretoria institucional, nessa grande rede que é, desta grande rede que é o Colégio Visconde de Porto Seguro. Muito boa noite a todos e daqui a pouco a gente conversa. Porque hoje nós teremos uma fala junto com toda a equipe do Einstein, da nossa consultoria representantes do Einstein. Vamos apresentar o retorno às aulas e começaremos com a apresentação de toda a equipe, tanto institucional quanto a diretoria de cada campus que está aqui conosco. Todos eles vieram para poder conversar com todos vocês aqui, tá bom? Então, a gente volta a conversar. Obrigada. Dando sequência, gostaria de apresentar a diretora institucional dos Portinhos, Lilian Murad Brunner. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Sou Lilian, diretora institucional dos Portinhos, no campus Morumbi, Panambi e Valinhos. Junto comigo tenho a Tatiana, no campus Morumbi, Tânia, no campus Panambi, e Ana Cláudia, em Valinhos. A educação infantil, carinhosamente chamada pelas nossas crianças de Portinho, está de braços abertos para receber nossos pequenos. Boa noite. Obrigada. A diretora institucional do Ensino Fundamental I, Luciana Gomes Cunha Centini. Olá, boa noite, queridas famílias. É um grande prazer estar aqui nesse primeiro contato com todos vocês, muito próximos da reaproximação com os nossos alunos, e gostaríamos muito de agradecer pela presença, e também contar com mais um ano de parceria nessa missão de compartilhar a educação dos filhos de vocês. Junto comigo temos no campus Morumbi, a Luciana Vertimer, aqui no campus Panambi, a Renata, e no campus Valinhos, a Virgínia. Então, bem-vindos e uma boa reunião para todos nós. Na sequência, apresentamos a diretora institucional do Ensino Fundamental II, Yara Cabral Bertolani. Boa noite a todos. Eu sou a Yara, do Fundamental II, da parte mais desafiadora da educação básica. Junto comigo eu tenho a Maria Helena, a Andréia e também a Viviane. E juntos, no Fundamental II, nós temos cerca de 170 professores. Sejam muito bem-vindos ao ano letivo de 2021. Boa reunião para todos. Na sequência, através de um canal externo, o nosso diretor institucional do Ensino Médio, Carson Pires de Toledo. O áudio dele. Boa noite, eu sou o Carson, diretor institucional do Ensino Médio. Tenho como parceiros, nesse nível de ensino, a última etapa da educação básica, o senhor Maurício Silvim, diretor local da Unidade Panambi, o senhor João Roberto, diretor local da Unidade Morumbi, e o senhor Marcelo Veraldi, coordenador pedagógico em Valinhos. Eu estou aqui falando em nome deles e também representando cerca de 130 professores do Ensino Médio dos três campos do Colégio Visconde de Posto de Grupo. Sejam bem-vindos, um bom evento a todos. continuamos com a nossa diretora institucional-educacional, Meire Campelo Nocito. Sejam muito bem-vindos, é um grande prazer tê-los novamente conosco. A minha equipe é constituída de 46 orientadores educacionais que estão à disposição de todos vocês, famílias e alunos, no decorrer deste ano letivo, para que a gente possa fazer um excelente acolhimento socioemocional e acompanhar o desenvolvimento psicossocial dessas crianças e adolescentes nesse ano tão desafiador. Boa reunião para todos. Na sequência, a nossa diretora de admissões, Rosemary Jolie. Boa noite a todos, queridas famílias. É um prazer muito grande recebê-los nessa escola que agora é de vocês, o Porto é de vocês. Sejam muito bem-vindos. A minha equipe é formada pela Alessandra, em Valinhos, e pela Ana Marta, aqui no Panambi. Sejam bem-vindos e bom encontro e boa noite para vocês. Damos sequência com a apresentação da nossa diretora de educação digital, Joyce Leite Lopes. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui representando toda a equipe de educação digital do colégio. Junto comigo tem o coordenador do campus Panambi, de educação digital, que é o Ângelo. O coordenador de educação digital do campus Valinhos, que é a Mari Nilce. E o coordenador de educação digital do campus Morumbi, que é o Tiago. Sejam bem-vindos e obrigada. Damos sequência, novamente, através de um canal externo, com a apresentação da nossa diretora de cultura, Lisier De Luca. Olá, boa noite a todos. Eu sou diretora de educação digital de cultura, atuo fomentando as ações culturais do colégio, também organizo os cursos regulares de arte e música. Então, tenho uma equipe grande de professores de arte e música em todos os níveis e também dos cursos extras da área de arte, artes visuais, artes cênicas, música, letras, gastronomia. E meus braços direitos são os coordenadores de música e de arte nos campos. Temos o Gabriel Natate, no Morumbi e no Panambi, atuando com a equipe de música. A Regina Vertamati, em Valinhos, também com a equipe de música. E com a equipe de arte, Carmen Alvarenga, no Morumbi e no Panambi. E Ivana Geraldo, em Valinhos. Sejam todos muito bem-vindos e um excelente ano de 2021 para todos nós. Continuamos também, através de um canal externo, com a apresentação do nosso diretor de esportes, Alexandre Hammer Calisto. Boa noite a todos. Trago aqui um abraço carinhoso de um time de 34 profissionais de educação física, divididos em todos os campos, no nosso compromisso diário de levarmos aos nossos alunos, queridos alunos, uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida mais feliz. Ao meu lado, estão três coordenadores, diariamente, Marcelo, no campus Morumbi, José Roberto, no campus Valinhos, e Eduardo, no campus Panambi. Um abraço especial aos pais e mães e alunos novos. Boa noite. O Colégio Visconde de Porto Seguro é parte de uma rede de escolas alemãs de excelência no exterior, composta por 140 escolas situadas atualmente em 70 países. Isso significa, para nós do Porto, que temos na direção dos nossos currículos bilingües os seguintes diretores alemães. Diretor alemão em São Paulo, senhor Thomas Ducke-Mant. Boa noite a todos. Eu sou Thomas Ducke-Mant. Cheguei aqui no Brasil, em São Paulo, Augusto, ano passado, com minha esposa brasileira. Estamos muito felizes em São Paulo. e eu venho do estado de Hamburgo. E, como diretor alemão, eu tenho também muito contato com as autoridades da educação estadual e também federal na Alemanha. Como o Maurício já mencionou, com 70 países, temos escolas fora da Alemanha. E estou muito feliz para compartilhar essa experiência fora e também a experiência de Hamburgo. E também compartilhar aqui com a experiência dos colegas da direção e também dos professores aqui. Daremos sequência novamente através de um canal externo com a apresentação do nosso diretor alemão do campus em Valinhos, Ingo Mahajer Kangalu. Boa noite a todos. Meu nome é Ingo Kangalu. Venho também do estado de Hamburgo, na Alemanha. E estou diretor alemão no campus de Valinhos deste setembro de 2017. Em Hamburgo, fui diretor de uma escola por cinco anos antes de vir para o Brasil. Também trabalhei já durante seis anos numa escola alemã no Rio de Janeiro, onde aprendi a falar um pouco de português. e também foi dois anos como professor nos Estados Unidos numa escola alemã do exterior no German International School Silicon Valley. Minha esposa é brasileira e eu tenho duas filhas pequenas em idade escolar que estudam no campus de Valinhos. Eu desejo um feliz ano letivo de 2021 para todos. Estamos muito felizes em poder recebê-los. Além dos diretores alemães em nossos campos, finalizamos a apresentação do nosso corpo diretivo institucional apresentando o diretor brasileiro no currículo bilíngue, Odair Celestino Atman. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Odair. Atuo essencialmente integrando as disciplinas brasileiras com as disciplinas alemãs no currículo bilíngue, Morumbi e Valinhos. Também na migração de alunos do currículo brasileiro para o currículo bilíngue e vice-versa. e nas vivências internacionais. Desejo um excelente ano de 2021 a todos, sobretudo com muita saúde. Uma boa reunião, uma boa noite. Obrigado pela confiança. Bem-vindos.